Para amigos e familiares de José Teotônio Pereira, de 80 anos, o domingo foi de despedida e muita tristeza. No velório, ninguém entendia o motivo de tanta crueldade. O seu Antônio é sobrinho da vítima e ficou bem abalado. Horrível. Quem que não sente horrível? A gente não é acostumado com essas coisas. Você chega no lugar, a tia, aconteceu o que aconteceu com a tia e o tio morto, está deitado no meio da sala, arrastaram ele. É absurdo. O crime foi neste sítio, às margens da rodovia Otacílio Fernandes da Silva, que liga na atividade a redenção da serra. Um criminoso invadiu a casa que o idoso morava com a esposa de 79 anos. De acordo com a polícia militar, o bandido espancou o homem com um pedaço de madeira até a morte e depois ainda agrediu e abusou sexualmente da mulher dele. O bandido manteve a idosa em cárcere privado até as duas e meia da manhã de sábado e fugiu, levando dinheiro e uma arma registrada no nome da vítima. A mulher chamou a polícia militar na manhã seguinte, que logo depois encontrou o suspeito de 41 anos em casa. Ele morava perto da residência do casal e confessou o crime. O criminoso era um conhecido antigo da polícia. Ele já chegou a cumprir pena de 20 anos por homicídio e em abril foi preso de novo por furto, mas respondia ao processo em liberdade. O caso deixou os moradores da pequena cidade assustados. Na atividade da serra, tem cerca de 7 mil habitantes e não registrava homicídio doloso quando há intenção de matar desde maio do ano passado. Mas além do crime, o que mais surpreendeu foi a frieza de como o bandido agiu. Como que vai acontecer isso numa cidade tão pacata, na roça, na zona rural ainda, que o rapaz teve a frieza de fazer o que fez, né? Dormir na casa com a senhora amarrada e não espera realmente. Muito assustado, muito em choque, né? Com a situação. A cidade é muito pequena e pra acontecer uma coisa dessa, né? Cidade grande a gente escuta falar ou vivendo na televisão. E pra acontecer uma coisa dessa aqui, uma população pequena é chocante. O acusado deve responder pelos crimes de latrocínio e estupro. E os moradores esperam que ele pague pelo crime atrás das grades. Como que a gente vai ficar em casa agora? Como que a gente vai sair sozinha, né? Não dá mais. Dá medo. É justiça, né? É justiça.